Saudações, essa é mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente vai falar do cancelamento do AirPower e de rumores sobre o novo iPhone da Apple, falar também da Xiaomi no Brasil, de novidades no Google Fotos, de mais um robô que vai deixar muita gente assustada aí, e ainda um segredo no WhatsApp que, de segredo, na verdade, não tem absolutamente nada. Lembre de deixar o seu like se você gostar desse vídeo, ou então, solta agora mesmo o like da confiança e fica ligado que é hora de ficar atualizado. Então, tá rolando uma corrente no WhatsApp que fala que tem um comando maravilhoso, milagroso, que é só digitar e aí aparecem todos os membros que estão em um grupo. É só digitar T asterisco arroba que aparece lá. Pois bem, a verdade é que realmente é possível saber os membros de um grupo, mas não precisa nem escrever tudo isso. É só digitar arroba no campo de texto a qualquer momento que vai aparecer lá um menuzinho com todos os participantes de uma conversa. Isso tem no WhatsApp desde 2016, que foi quando o mensageiro ganhou aquele recurso de mencionar contatos em grupos. Tá aí, povo. Muitas vezes as coisas são muito mais simples do que parece. Péssima, péssima notícia para quem tem pavor de robôs, Skynet, essas coisas. A Boston Dynamics, sempre ela, aprontou mais uma. Agora ela tem um robô chamado Handle, que consegue levantar caixas de até 15kg e ainda mover tudo entre corredores. O Handle também consegue manusear pallets de até 1,70m de altura. Para conseguir isso, o robô tem um sistema de visão que rastreia pallets marcados e caixas individuais. Então, você acha isso bacana demais ou assustador demais? Aproveite, use o cartão que está aqui em cima e responde a nossa enquete. Informações sobre o próximo iPhone, que deve ser revelado daqui a uns meses. Uma imagem publicada pelo Twitter do Steve McFly, que é um responsável por um site de vazamentos, reforça a possibilidade de os novos celulares da Apple terem as três câmeras traseiras no formato triangular. Essa é a imagem nova que foi revelada hoje. Já essas são as imagens que já haviam sido divulgadas anteriormente. Isso ainda é um rumor, mas o responsável pelo vazamento acredita que há 90% de chances desse ser o visual do próximo iPhone. Novidade no aplicativo do Google Fotos para Android. Agora está mais fácil cortar e ajustar imagens de documentos porque o processo está automatizado. Então, quando você tira a foto, o Google vai identificar que se trata de algo impresso e vai mostrar sugestões para fazer os ajustes, remover as cores e rotacionar a imagem. Com essas mudanças, o Google Fotos pode passar a concorrer também com o Office Lens, aplicativo da Microsoft. A atualização do Google Fotos para Android vai ser enviada para todos os usuários do aplicativo ao longo dos próximos dias. Alguns aí já podem ter atualizado, outros ainda não. Mais uma postagem da Xiaomi nas redes sociais indica que a empresa vai voltar a operar oficialmente no Brasil. A conta oficial da empresa no Twitter publicou um vídeo promocional com legendas em português e deixou uma dica com a seguinte mensagem. Inovação para todos, essa é a nossa missão. Estão prontos para que isso aconteça no Brasil de novo? Lembrando que recentemente a DL Eletrônicos trouxe para o Brasil o Redmi Note 6 e o Pocophone F1, que são dois dos aparelhos mais elogiados da companhia no último ano. Mas por enquanto não há uma confirmação oficial de um retorno ao país sem o intermédio de outra empresa local. A Apple cancelou a produção daquele carregador sem fio AirPower e desistiu oficialmente de lançar o produto no mercado. A empresa confirmou a decisão por meio de um comunicado enviado por ela mesma para o site TechCrunch. O comunicado diz, entre outras coisas, que depois de muito esforço, a empresa concluiu que o AirPower não atinge os altos padrões de qualidade e o projeto foi cancelado. A Apple pede desculpas aos consumidores que estavam esperando por esse lançamento. O AirPower foi anunciado em 2017 e prometia carregar ao mesmo tempo um iPhone, um par de AirPods e um Apple Watch. Mas a Apple acabou não conseguindo colocar a ideia em prática. A gente acompanhou vários rumores de que estava difícil para ela desenvolver esse carregador. Então não é uma surpresa que isso tenha acontecido efetivamente. Resultado da enquete que a gente fez no vídeo de ontem. A gente comentou que a Netflix está investindo, está contratando funcionários especializados para criar narrativas com interação do público. Por exemplo, o que acontece em Black Mirror Bandersnatch. Então a gente aproveitou para perguntar se você aí gosta desse tipo de narrativa. Se você gosta de participar na construção de uma história, em uma série, em um filme, enfim. Vamos ver os resultados nesse momento então. 77% das pessoas que responderam disseram que gostam, 22% disseram que não. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 29 de março de 1974, a sonda Mariner 10 da NASA se tornou a primeira espaçonave a sobrevoar Mercúrio. Ela já havia sobrevoado Vênus antes disso. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo, sempre de segunda a sexta-feira no nosso canal, ali pelo fim da tarde, exceto em feriados ou em alguma ocasião especial que a gente avisa antes. Confere o comentário fixado com os tempos e links das notícias de hoje. A gente volta segunda-feira, então tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá!